Alô gente, aqui quem fala é Jereba. Hoje eu vou apresentar uma música chamada Duas Luas, que é dedicada a Luiz Gonzaga e foi baseada em uma história que aconteceu em 1983, 1984, por aí. Foi um show que eu produzi de Luiz Gonzaga na Concha Acústica de Salvador. Até 1983, Luiz Gonzaga só se apresentava na periferia de Salvador, nas carrocerias de caminhão, e ele nunca tinha cantado num lugar nobre, assim, tipo a Concha Acústica, que se apresentava Caetano, Gil, Petânia, Gal, ele nunca tinha se apresentado num lugar assim. Isso me incomodava, né? Me juntei com um radialista chamado Zé Malto, pernambucano, e a gente fez uma parceria com a Rádio Sociedade e trouxemos Luiz Gonzaga pra Concha Acústica. E foi uma coisa muito bonita e foi um grande sucesso, porque tivemos 5.100 pessoas na Concha Acústica e foi com o apoio da Rádio Sociedade, que era uma rádio muito potente, até hoje ainda é, essa rádio AM, e a gente conseguiu fazer isso aí. Pra gente foi uma vitória, né? E até aí eu não era amigo do Luiz Gonzaga. A partir desse show, cheguei aí em 1985 pra fazenda dele lá em Iaxu, e pro aniversário dele, 73 anos dele, graças a esse crédito que eu ganhei de ter feito esse show. Eu nunca tinha produzido o show, mas me juntei com o Zé Malto e a gente produziu esse show, e foi um grande sucesso. Antes de Luiz Gonzaga entrar no palco, aconteceu uma coisa espetacular, que foi uma lua imensa, lua cheia, em cima, nos prédios lá na Coxa Acústica, no Teatro Cassuave lá em Salvador, né? Então a gente ia apontar aquela lua antes dele entrar. Tive a ideia de mandar apagar todas as luzes, deixar a luz da lua iluminando o palco. Então, daí foi a origem dessa música que nós fizemos, chamada Duas Luas. Isso é a lua em cima e o nosso lua embaixo. E ele entrou com aquele prefixo, boiadeiro, vai, boiadeiro, que a noite já vem. Junto com o salário mínimo, que era um anão, que tocava triângulo, e o zabombeiro, que era o... inflação. Então Luiz Gonzaga entrou no palco acompanhado do salário mínimo e da inflação. Ele era uma figura marqueteiro, nato, né? E foi um grande sucesso esse show na Coxa Acústica. Depois do show, ele me agradeceu, deu aquele abraço, e aí a gente ficou bem amigo e possibilitou a vinda dele em 1986 para o Carnaval da Bahia, com o nosso projeto Carnaval Forró. Foi tudo vindo daí, dessa empreitada nossa, né? E a gente inaugurou, sem querer, o Circuito Barbondino, que começou a ser oficializado mesmo, foi a partir de 1987. Mas o primeiro trio que aconteceu foi esse trio eletro tocando forró, o Carnaval Forró. Vocês podem ver aí no YouTube, tem as imagens da gente lá do Porto da Barra até o Cristo. O percurso foi esse, depois em 87 ele passou a ser até Undina. Mas o nosso legado foi a gente ter deslocado o curso do Carnaval do Centro para Orla, fazendo cair 60% da violência no Carnaval da Bahia. Veja bem, quando aconteceu esse show, o Carlos Pita não estava em Salvador, ele estava no interior fazendo shows e tal, estava lá na Chapada de Amantina. E eu falei para ele do que aconteceu e da ideia da gente fazer uma música lembrando esse acontecimento. Fizemos a música Duas Luas, que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Um grande abraço. Se vulca, respeita seu Luiz, Luiz, respeita Januário. Seu Januário, tocando seus oito pastos, vai fazendo pé de serra e todo mundo feliz. Seu Januário, tocando seus oito pastos, vai fazendo pé de serra e todo mundo feliz. Me lembro bem, foi aqui nesse lugar, lindos baiões aboando sobre nós, E a lua se abrindo em concha. Pérola acesa sobre o nosso amor, Qual o retrato de São Jorge na casinha de reboco, Eu vi a minha lua no chapéu do cantador. Qual o retrato de São Jorge na casinha de reboco, Eu vi a minha lua no chapéu do cantador. Dominguinhos, respeita seu Luiz, Luiz, respeita Januário. Seu Januário, tocando seus oito pastos, vai fazendo pé de serra e todo mundo feliz. Seu Januário, tocando seus oito pastos, vai fazendo pé de serra e todo mundo feliz. São duas ruas nesse nosso mundo, Lua do céu que é dos namorados, E a lua lá do meio do sertão, O agonzaga, a lua do baião. Ai, Luiz, teu canto é sempre novo, Com as abrancas, sabiaco, rupião, Eu te vejo, eterno menino, Na alegria do forró, nas noites de São João. Ai, Luiz, teu canto é sempre novo, Com as abrancas, sabiaco, rupião, Eu te vejo, eterno menino, Na alegria do forró, nas noites de São João. Osvaldinho, respeita seu Luiz, Luiz, respeita Januário, Seu Januário, tocando seus oito pastos, vai fazendo pé de serra e todo mundo feliz. Seu Januário, tocando seus oito pastos, vai fazendo pé de serra e todo mundo feliz. São duas ruas nesse nosso mundo, Lua do céu que é dos namorados, E a lua lá do meio do sertão, Lua do agonzaga, lua do baião. Ai, Luiz, teu canto é sempre novo, Com as abrancas, sabiaco, rupião, Eu te vejo, eterno menino, Na alegria do forró, nas noites de São João. Ai, Luiz, teu canto é sempre novo, Com as abrancas, sabiaco, rupião, Eu te vejo, eterno menino, Na alegria do forró, nas noites de São João. Música Amor